E aí pessoal, belezinha? Seja bem-vindo já mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu estou jogando esse joguinho aqui E olha que eu cheguei até no nível 100 Eu sou muito crack nesse jogo aqui Tem que acertar os bichos aqui Olha o que eu ganhei É... É... 5100 moedas Jogar o cara lá pra baixo Toma Jogar o outro Vamos jogar o outro lá pra baixo Toma Nossa Se tomar uma porrada os bichos já caem Isso aí eu consegui destruir com a explosão Ah, aquela ali explode O bicho estava se aproximando de mim e de nada, olha Olha gente Mas depois vai ter um setãozão aí Nossa, tacou o cara lá pra baixo Eita Eita Mano, o bicho do nada deu mortal Ah Quando atira Quando atira muitas vezes tem esse poderzinho aqui Pronto Salvei o cara ali Agora é só tacar esse bicho aqui Pronto Pronto Salvei o cara Aí concluímos o nível Nossa Nossa Tem uma água ali embaixo Tem uma água ali embaixo É tipo de você Ficar pulando de um prédio pro outro Nossa Nossa O cara quase Chegou perto de mim Eita aquele lá Eita Monce Caraca Nossa Que explosão Agora Agora é só Apertar esse negócio ali E o outro não tá aí Agora ele Olha lá Que bom Beleza Já estamos chegando ali no chefe agora Nossa Que explosão Errei Nossa Estou saindo voando Cai 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 Isso Eita Vamos lá Pro Pedro te tacar no mar Isso Vocês perceberam que é uma cidade Caragada né É um tsunami isso daqui Bem Ainda bem que não tem anúncio Porque eu tô com o modo avião ligado Ó tem várias armas aqui No começo você começa com essa Depois desbloqueia essa E depois Essa bolinha aqui Eu vou com essa pelo menos né Ela tinha duas bolinhas ó O que é muito top Nossa o cara ficou sem perna ó Olha Eu vou bater nos dois aqui Eita pedra Sai Nossa Joguei o cara lá pro alto Beleza 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 Agora acertar pra ele cair Eu posso bater neles com as bolas pra mandar eles lá pra baixo Agora Agora já estamos quase chegando no chão aqui Olha uma coisa de merda Eita pega mudou aqui Agora é lava E o céu ficou laranja Porque a lava é quente E a dele lava quente E a dele lava quente Eita Meu Deus Olha lá Chegamos no chefão Olha a explosão Olha a explosão Agora é só desviar aqui dessas bombas Agora é só Agora é só Vamos relar nele ali Tem que tomar Ele tá tirando bomba aqui Isso, isso, isso Beleza Agora é só Tá, pega Nossa Pudiu o cara em pedaço Agora é só tacar nele Aí joga eles lá na lava Que susto mano Bota isso comigo não Agora é só Ele chegar perto e Nossa Bota ele na hora Agora Joga ele na lava Joga na lava Pelo amor de Deus Nossa Joguei as caixas Isso, isso, isso Nada na lava Isso, isso, isso Eita pega Nossa Ih, agora ficou de noite Parece que a água tá roxa Oxi, a água tá roxa Nunca Nunca vi isso Ô gente Você percebeu que o céu tá roxo e a água tá roxa? Que coisa esquisita hein Deixa eu roubar aí Deixa eu roubar aí Aí Agora é só acertar ele aqui As bombas Toma as bombas Toma as bombas Joga o cara lá pro alto E esses bichos aqui ó Tem que dar duas batinas nesse bicho aqui Nossa Nossa Explodiu Agora Taca esse bicho lá na lava E esse aqui também Lava não Essa água aqui Agora é só jogar o poderzinho e salvar o cara Toma, toma, toma Nossa, o cara sem perna passou Não Deixa o cara em paz Sai 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 Agora é só quebrar esses canos aqui O cara Vão pra longe E aí Joga eles lá na água O cara cai Eu quero Deu jeito de caindo ali na água Eu só vejo essa caidinha na água Eita 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 Vai, joga ele na água Joga ele na água Joga na água Isso Isso Aí a gente Boa Agora é Level Opa Level 16 Vamos ao poder do raizinho Ô caramba Hanquei as pernas dele Coitado Nossa Quando na hora que sente o poder da trovoada Os caras já caem no chão Aí é só chegar aqui Na chegada Finalizando mais um level Ô caramba Sai Seus bandos de gnomo Toma 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 Opa O outro Vou usar o poder do raio Nossa Olha as pernas do Cara Eita Ta Aqui os bichos lá pro alto. Destruiu o cara logo de vez. Agora vamos pro outro cenário. Empurra ele lá pra fora. Ih, arranquei a perna dele. Pronto. A gente salvou o cara. Agora é só pra ele se aproximar aqui. Eu vou atacar com essas armas de golinha aqui. E a gente, ó. Boa. Ó a caidinha. Eia. Tá acontecendo uma quebrada aí. Tá acontecendo uma quebrada aí. Uhul. Agora é só jogar. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Nossa, jogou os caras pra fora. Pronto. Agora chegamos no chefão. Só fazer assim, né? Olha quanto dano eu tirei dele. E atira nas bombas também, né? Pedra. Olha a trovoada. Aí. Consegui. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora vai. Olha o cara lá pra fora. Nossa. Foi o cara lá pra fora. Derrubbei o que? Derrubbei ele da linha de cima. Caiu tudo. Caiu tudo. Caiu tudo aqui. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Todo mundo voa pra longe. Nossa, ganhei. 6.050 moedas. Vamos deixar eles cair? Essa caidinha. Aí é só empurrar eles pra fora. Pra fora da fase. Eita. Virou tudo aqui. Virou tudo ali. Eita. Só empurrar os caras pra fora. Nossa, o bicho deu uma cambalhota. Eita. Nossa. Se atropelaram tudo. Aí caramba. Bate, bate. Vamos lá. Completamos mais um nível. De usar o poder da trovoada. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Agora é só. Esprende a corda. Pra os caras caírem. Nossa. E levou a... Levou as tabas junto. Ih, arranquei uma perna da cara do cara. Ainda explodiu. Ó, gente. É só acertar na cabeça deles que eles explodem. Não sei se vocês perceberam. Olha lá. Só acertar nos bichos vermelhos. Nesses bichos aqui que eles explodem. Difícil é bater nesses caras aqui. Esses amarelos. Parece um zang de gnome. Aí, consegui explodir. Olha lá. Já tem um carinha ali pedindo socorro, né? E já vou usar o poder da trovoada. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Nossa, eu joguei os caras pra longe. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Olha a trovoada. Acho que eu ferrei o jogo aqui. Não estou conseguindo acertar o cara ali. Vamos lá, gente. Vamos usar aqui. Olha a trovoada. Vamos lá. Olha a trovoada. O cara já caiu ali. Olha a trovoada. Beleza. Passamos mais um level. Vamos lá. Olha a trovoada. Eita, o bicho ficou sem perna agora. E o outro tentando empurrar. E os outros tudo caíram. Lá, o bicho ficou sem braço aqui. Lá, o bicho ficou sem braço aqui. Já destruímos aqui mais um. Cai, cai Cai, pelo amor de Deus Isso Aperta na cabeça dele E pode Beleza Agora eu vou com a Essa arma Essa daqui, vamos lá Tira bolinhas pequenininhas Vamos lá Olha a trovoada 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 Errei Nossa, o bicho O bicho vai derrubar as caixas Derrubar já o bicho Bom gente, pra falar a verdade Eu jogava esse jogo Desde 2020 Acho que em 2021 Comecei a jogar A hora que eu já cheguei Eu nunca cheguei no nível máximo Assim Boa Derruba Isso Agora a gente vai chegar no chacão Ih, caíram Eita Vai, empurra Empurra Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Nossa, bateu de cara na caixa Consegui destruir, né E olha que essa arminha Tinha bolinhas Super práticas Dá uma porrada, né O que eu vou fazer Nossa, eu explodi Eu explodi dois bonecos Ao mesmo tempo Bateu Nossa, eu voo longe Beleza, eu vou morrer É só bater nesses canos aqui Que sai água Boa Agora vamos enfrentar o chefão aqui Vou usar o poder da trovoada Olha a trovoada Ah, merda Eu tinha que ficar de olho na bomba Certeza, mano Agora a minha técnica Agora Olha a trovoada Olha o que eu estou tirando dele Fazendo isso Olha a trovoada Ai, caramba, não E me ouve o caceto É que o cara fica arremessando as suas bombas aí E fica meio complicado derrotar ele Tá ligado Eu não Não quero ser humilhado no meu próprio vídeo, tá Olha a trovoada Agora é só uma das batidinhas na cabeça É só bater nas bombas Olha a bomba vindo ali Isso Olha a trovoada Aê, consegui Você acha que eu não sou bom nesse jogo? Claro que eu sou bom nesse jogo Nossa, não tem uma perna dele Ih, caiu Dá uma lapadinha na cabeça Agora é só Tocar essa bomba Ai Ai Agora está na hora de usar o poder da trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada É muito poder da trovoada É muito poder da trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Toma, toma Sai Sai Tirei o cara ali das caixas Dá para bater nos bonecos agora? Isso Bicho Bicho Dá um mortal do nada, mano Agora é só bater Só bater no cano ali em cima Olha aí Bater no bicho Para eles caírem Toma, toma Certo? Isso Agora Olha a trovoada 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 Sai 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 Tiveu baixinho de bicho Tiveu baixinho de bicho aqui Maldito Sai, 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 sai Nossa Só bater Dá uns três Já explora O bicho explodiu Vamos Vamos usar essa arma Aqui Caiu em cima Dele Que parecia Mas bicho Que atira Bola Olha a trovoada 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 Extreme O bicho Passou para fora Vamos lá Olha Já taca para fora Eu vi ele caindo Vocês viram Beleza Boa Agora é só Só tirando as bombas ali Para ele cair As bombas também Ajudam Cadê A bomba A bomba Agora é só Bater Agora é só Bater ali Pronto Passando De nível Nossa Os bichos Parecem Um Uma tartaruga Toma Então Olha a trovoada Joguei todo mundo Para onde Vamos lá Olha a trovoada Olha a trovoada Toma Cai para fora Isso 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 Agora é só Tirando Tirando nas bombas Para ele cair na água Viu? Agora é só Abrir o cano Puxa ele Puxa 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 Agora é só Para eles cair Toma Seus trouxas Puxa 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 Cai na água Puxa Cai na água Cai na água Cai na água Isso 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 Já estamos chegando no excesso agora Esses caras em paz Mano Puxa Meu amor de Deus O bicho bateu nele ali Olha a trovoada Vamos subir aqui Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Bate Bate Atira Acerta na bomba ali Para ele cair Vai Caramba Pronto Agora chegamos no chefe Não sei se eu estou errando Ou se eu estou acertando Eu estou acertando Não sei se eu estou errando Não sei se eu estou errando Olha a bomba Vamos lá Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Isso Olha a bomba Acerta na bomba Isso Acertamos na bomba Nossa O cara já foi derrotado Nossa Derrubou todo mundo ali Olha a trovoada Eu vou quebrar Eu vou quebrar Boa Boa Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada A bomba caiu Boa Vamos lá Eita Eita Vai 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 Cai 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 na água Cai na água Isso Isso Nossa Aí a gente bate na cabeça deles E joga eles lá na água Vamos lá Olha a trovoada Olha a caidinha na água Vamos lá Olha a trovoada Para declarar o nome de Jesus Vamos lá Olha a trovoada Sai caramba Sai 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 Toma Caramba Eu sou filha da puta Mano Mano Esses bonecos aqui Laranja São muito chatos Mano Esses aqui Já são um pouco Mais tranquilos Né Isso Pronto Ganhei mais dinheiro Aqui Agora Toma Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Toma 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 Jogamos eles para fora Agora Só encarar esses bichos aqui Chato Mano Ô caramba Bate 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 Agora é só Jogar esses bichos aqui Lá para fora Isso 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 Vou usar a trovoada Agora Vou tomar uma super trovoada Olha a trovoada Vai Cai na água Cai na água Nossa Voou ali Vamos lá Boa Extrime todos eles Aí Taca eles lá Para Para a água Beleza Daqui a pouco A gente chega No chef Vamos lá Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Isso Agora derruba Eles aqui Derruba 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 Sai Isso Isso Pronto Solvamos o cara E ganhamos Mais dinheiro Eu estou errando Isso sim Pelo amor de Deus Sai Sai Vem pra de mim Pronto Está caidinha na água Vamos lá Olha a trovoada Vamos lá Olha a trovoada Olha a trovoada E caiu tudo aqui Bora lá Toma Bate Bate Cai Cai Isso Isso Boa Agora é só Quebrar o cano aqui E vai lá Está pega Derruba 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 Eita Joguei o cara Lá Para longe Agora é só Vai Cai na Cai na lava Agora vamos ao poder Da trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Agora chegamos no chefe Já ganhamos Já atacamos o poder da trovoada Aqui agora Dá um patinho na cabeça dele É só desviar das bombas Aqui agora Vamos lá Vamos lá Olha a trovoada Caraca Caraca Destruir com o poder Da trovoada Vai na água Vai 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 na água Vamos lá Vai Tá Pega Jesus Amor A Oh caramba Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Vamos lá Olha a trovoada Vai na água Vai, vai, vai na água Vai na água Vai, acerta, acerta Meu Deus, é difícil acertar esses bichos aqui Meu Deus Joga o cara lá pro alto E ele já cai na água Olha a trovoada Cai pra vocês aí Isso Vamos lá Olha a trovoada Olha a trovoada Toma Isso, acerta ele Só ele chegar perto aqui Olha Taca ele na água Pronto, agora é só Bater o mundo aqui Agora é só bater Isso aqui Vamos lá É trovoada É Vou lá A trovoada Vamos lá E a gente vai chegar no set aqui Taca Vamos lá Agora vamos usar o poder da trovoada Olha a 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 trovoada Ô caralho Caralho Mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Chegamos no chefe Nossa Já deu uma Deu até umas batidas Logo de primeira Vamos lá Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Olha a trovoada Bate 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 Caramba Por que que eu matei ele Eu poderia ter feito Eu poderia ter feito diversas Como Eu não vou falar Mais tarde Por favor Bate 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 Olha a trovoada Olha a trovoada Isso Bom galera, esse foi o vídeo aqui pra vocês Só que eu não falei o nome do jogo ainda Então o nome do jogo é Knocking of the Hall Isso que é o nome do jogo, alguma coisa assim, né Tá bom, vamos jogar uma última vez aqui Vai, joga eles pra longe Isso Aí tá Nosso pacoteu ele lá longe Isso, derrubamos ele aqui Ganhamos 8 mil moedas, isso Então gente Até a próxima, adiós